Olá, tudo bem? Em mais uma série de nossos estudos, nós vamos estudar o número de mols. Por que é importante nós estudarmos o número de mols? Você tem que entender que o número de mols é uma unidade de medida. O que é um mol? Mol é uma unidade de medida. É uma unidade de medida química, em química. É uma unidade de medida em química que mede a quantidade de moléculas ou partículas, ou átomos. Como que a gente usa o mol? Como que a gente usa o mol? Um mol, dentro da lei de Avogadro, ela corresponde a 6.02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Partículas, na verdade. Que pode ser molécula, pode ser átomos, pode ser qualquer unidade. Um mol corresponde a 6.02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Mas também, um mol, um mol é a mesma coisa que a massa molar. A mesma coisa que a massa molar. Exemplo. Exemplo. Um mol, um mol de H2O. Um mol de H2O corresponde a 18 gramas por mol. O hidrogênio pesa 1, 2 vezes 1, 2. Mais 16, 18. Ou seja, um mol de H2O corresponde a 18 gramas por mol. Muito bem. Na mesma linha de pensamento, um mol de H2O corresponde a 6.02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Moleculas. Moleculas. Uma coisa importante. Olha, um mol de H2O tem igual a 6.02 vezes 10 elevado a 23, eu coloco depois o 23, elevado a 23. átomos de oxigênio. Átomos de oxigênio. Átomos de oxigênio. Ou seja, numa molécula de H2O só tem 1 O. Ou seja, 1 mol de O. Já em 1 mol de H2O corresponde, não a 6, mas a 2, 2 vezes 6, que é 12,04, vezes 10 átomos de hidrogênio. Por que isso, professor? Porque você tem 2 hidrogênios em uma molécula de água. Então, é 2 vezes 6,02. Lembrando que a gente tem que colocar o 23. 1, 2, 3. Certo? Continuando o nosso estudo, se você pegar a glicose, C6, C6, H12, O6. Qual é a massa molar? A massa molar, 180 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de glicose pesa 180 gramas. 10 mols de glicose. Olha, 1 mol, 1 mol de glicose pesa 180 gramas. 1 mol de glicose pesa 180 gramas. Se eu quiser saber, se eu quiser saber quantos mols, quantos mols tem em mil gramas? Em mil gramas. Como que eu faço? Meio pelos extremos. É uma regra básica da matemática, bem simples. X vai ser igual a 1 vezes 1.000, dividido... 1 vezes 1.000, dividido para 180. Isso será igual... Quanto que é 180, dividido... 1.000, dividido para 180. 1.000, dividido para 180. Dá 5,5 mols. 5,5 mols de glicose. 1.000, dividido para 180. Imagine que eu queira saber quantos átomos de hidrogênio tem em mil gramas de glicose. Exemplo. Exemplo. Vamos fazer aqui. Exemplo. 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 Quantos átomos tem de hidrogênio em 1 grama de glicose? Veja. Nós aprendemos que 1 mol... 1 mol... 1 mol de glicose tem 180 gramas. 1 grama vai ter quantos? Nós aprendemos que é meio pelos extremos. Como é que a gente faz? Meios pelos extremos. Então, o x é igual a 1 dividido para 180. Quanto que é 1 dividido para 180? É 0,005. É igual a 0,005 mols. Quando nós temos 1 mol de glicose, nós vamos ter 6 mols de... Não 6, não. 12, né? 12 mols de hidrogênio. 1 mol de glicose tem 12 mols de hidrogênio. 1 molécula de glicose tem 12 hidrogênios. Agora, quantos mols de glicose eu tenho? Perdão. 0,005. Isso vai corresponder a x. Portanto, meios pelos extremos. x é igual a 0,005 vezes 12 dividido para 1. Que vai ser igual... Vai ser igual... 5 vezes 12. 60. Corto um zero. Com um das casas, fica 6. Então, dá 0,06 mols de hidrogênio. Essa foi nossa aula sobre mols. O importante é você treinar, estudar e treinar novamente para que você possa ficar bom deste conteúdo. Um abraço. Espero você na nossa próxima aula.